Oi minha gente, olha que linda essa mensagem, ah não, é linda essa mensagem, escuta só, escuta até o fim, olha que lindo, amada presença eu sou, amado mestre Jesus, fonte de luz e vida, abençoa a humanidade perdida com raios de luz do coração seu, que a terra derrame em bênçãos de flores e pássaros mils e cubra a terra de amores, principalmente o meu Brasil, no limiar dessa jornada separa o joelho do trigo, enquanto o amor em pedaços dos corações em aflito, mas o amor do pai derrama, sobre a massa em desespero, acolhe para cima e levanta, não perdendo em uma ovelha, quantos irmãos perdidos, desatentos, distraídos, quando o suar das trombetas lembrarão do Cristo, que sobre a terra derramou, o seu sangue deixou escrito as máximas palavras, sobre amor tudo será bendito, quando vejo a multidão oscilante como criança sem pai, fazendo de tudo o que não pode, me pego a meditar, olho o céu às estrelas, olho o mar e o infinito, olho a beleza das flores, olho o amor mais bonito, de joelhos agradeço a vida e tudo que ela me trouxe, e também eu pergunto de quanto eu mereço, e o pai infinito diz, meu filho querido, caminha pelo caminho, o aprendizado nunca acaba, quando pensas que sabes tudo, tu não sabes de nada, é assim que continua a jornada da vida, quando termina uma jornada, a outra logo inicia, namastê, vou ficando por aqui, tchau minha gente, tô arrepiado.